Já estamos de volta com o programa Checkup. Vamos falar agora sobre o SCAL, um avanço, uma inovação nas avaliações físicas com a ajuda da inteligência artificial. Pois é, gente, mais um incremento nessa avaliação física que é tão importante para determinar o tipo de tratamento. Esse é o SCAL, que é um novo programa de avaliação física que utiliza a inteligência artificial. Não é isso, Larissa? Vocês já estão fazendo isso aqui no ITC Vertebral. Exatamente. Aqui no ITC, juntamente ao Trata, a gente veio com esse novo sistema para poder incrementar mais ainda a nossa avaliação e facilitar para o fisioterapeuta na hora da condução do tratamento. Porque a partir do momento que eu colho os dados da avaliação, ele me dá um relatório de mais ou menos como é que se encontra aquele paciente, quais são as condutas. Lógico que nada é melhor do que o fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta já tem um norte sobre o tratamento a partir dessa avaliação, no final da avaliação. Então, o diferencial é que essa anamnese é mais profunda, é mais detalhada. Você alimenta com mais informações, é isso? Exato. E a cada informação que vai alimentando vai gerando, digamos que, alguns dados, que aí isso vai nortear em cima da inteligência artificial para o fisioterapeuta saber mais ou menos a condução daquele caso de cada paciente. A gente está aqui com a Eunice, que veio fazer hoje a avaliação, né, Eunice? E ela trabalha em escritório, passa muito tempo sentada, aí entra a questão da postura, não é, Larissa? E você veio hoje fazer essa avaliação. Como é que foi? Deu para entender direitinho o tratamento? Consegui entender de forma mais detalhada, depois que a Larissa me explicou. E aí agora eu vou dar início ao tratamento. E o tratamento dela, como é que vai ser, Larissa? Baseado nos achados que a gente já teve, né, hoje, a gente já tenta nortear para um tratamento mais ou menos de um mês. Ela é uma pessoa nova, porém, que com a postura errada do trabalho, com a falta de atividade física, isso vem pesando um pouco, então a gente tem que dar uma condução aí para poder ela ter essa melhora. E qual o problema dela? No caso, ela tem uma escoliose, e aí essa escoliose veio agora seguida com dor lombar, possivelmente pela postura do trabalho errado e a falta da atividade física. Então é isso, o SCAL já direcionou bastante o tratamento que a Maria Eunice vai ter que realizar, né, a gente já conseguiu ver de forma bem mais clara qual é esse problema dela, de que forma pode ser tratado. esse posicionamento mais concreto, né, ajuda demais nesse resultado final, não é, Larissa? Com certeza. Para o fisioterapeuta isso é muito bom, né, porque nos norteia, mas também é importante a participação do paciente. Então, a Eunice vai fazer exercícios domiciliares para ter uma melhora do resultado, juntamente com a atividade física, quando a gente liberar, né, e tem uma frequência aqui no tratamento de duas a três vezes na semana para a gente ter o melhor resultado de tudo isso. E como é o tratamento dela aqui? Como é que vai ser esse tratamento? Pronto. A Eunice, no caso, ela vai fazer alguns exercícios aqui no consultório, exercícios que a gente achou a partir do SCAL, que são exercícios direcionais de preferência para alívio da dor dela, a gente vai trabalhar isso tanto aqui como em casa, junto com a mesa de flexo, que vai trabalhar também nesse mesmo sentido de direção para alívio dessa dor, juntamente com a parte de fortalecimento de estabilização e de pilares. Música Larissa, esse tratamento ela vai fazer por quanto tempo, inicialmente? Inicialmente por um mês, né, para poder a gente tentar ver se há a melhora do quadro da dor e depois seguiria com o pilates, mas como uma manutenção. Mas o tratamento de fisioterapia possivelmente é em um mês. E muitas pessoas com esses problemas aqui, por conta de postura? Demais. E quanto mais novo está aparecendo, também pessoas com idade de adolescentes, crianças, mas isso é bem recorrente no consultório. Começou a sentir dor, Maria Eunice? Foi, ao me sentar um dia trabalhando, comecei a sentir, andou muito intensa na coluna e aí vim para o consultório ver o que era. E agora está fazendo direitinho, vai fazer o tratamento direitinho para trabalhar mais tranquilo. Isso. Música 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 Música